Oi novinha, oi novinha Senta no peru Agora joga o cabelo E faz biquinho Bota a mão no joelho E empina o cozinho Que o emis e tarabi Te chama de chuchuzinho novinha Vem, vem, vem Oi novinha Oi novinha Senta no peru E o emis e tarabi Te chama de chuchuzinho novinha Oi novinha Oi novinha Oi novinha Senta no peru E faz biquinho E faz biquinho Bota a mão no joelho E empina o cozinho Que o emis e tarabi Te chama de chuchuzinho novinha Vem, vem, vem Oi novinha Oi novinha Oi novinha Oi novinha Oi novinha Tchau, tchau.